O objetivo da proposta é agilizar a localização dos doadores. Para isso, eles deverão fornecer todos os dados necessários ao Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Os gestores do Redome e de Hemocentros poderão também requisitar aos órgãos públicos dados de contatos de doadores e parentes. Outro projeto aprovado pelos senadores e que também prioriza acesso a informações é o que prevê que todos os dados sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres devem ser remetidos ao Ministério da Justiça. A proposta de autoria da senadora Rose de Freitas prevê ainda que as secretarias estaduais de segurança pública publiquem estatísticas a cada mês. A prevenção ao suicídio de policiais também foi debatida na sessão desta quinta-feira. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, o número de casos de suicídio de policiais aumentou 55% entre 2020 e 2021. Com o objetivo de reduzir esses números, os senadores aprovaram um projeto que prevê ações de apoio à saúde mental e de prevenção ao suicídio desses profissionais com estratégias em três níveis. O projeto amplia e detalha o Provida, programa criado com foco na parte psicossocial e de saúde dos profissionais da área de segurança pública. Os senadores aprovaram também isenção fiscal para a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas. Muitas empresas tinham desejo de implementar dentro da sua política de remuneração a participação dos seus funcionários nos resultados dessas empresas. Mas, infelizmente, como a carga tributária é muito alta, principalmente no que concerne o imposto de renda, essa política acabou não se popularizando ou não se expandindo porque ela se tornava inviável para o funcionário, porque ao receber ele vinha lá com um valor retido substancial, 27,5%, que geralmente é a líquida do imposto de renda, isso representa quase um terço e isso inviabilizava esse tipo de remuneração.